Na minha forma eterna, como uma alma, eu sou muito pacífica, amorosa e pura. Amor, paz são as minhas qualidades eternas, puriça, paz e amor. Então, o meu Drishti, em direção a todos, e as qualidades eternas de todos, cada alma é de paz. De amor e de pureza. Quando eu compartilho o Drishti, Nesse estágio, existe o sentimento de pertencer. E também há a presença de Baba. Nós deveríamos fazer esse Drishti firme e ter os pensamentos, ter pensamentos puros por todas as almas. Então, através do Drishti, e no estágio de um relacionamento muito amoroso, relacionamentos de alegria, de felicidade. E então, agora, compartilhamos aquele Drishti com todos e tomamos Drishti de Baba. Obrigado. 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 Amém. 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 Solução. Sua tristeza se transformará em felicidade. Portanto, o significado de um ambiente é eu, a alma. Sou a personificação da paz. É um shanti, certo? Ou seja, sou uma alma pacífica. Este é o primeiro significado. O segundo significado é que nosso Pai, a alma suprema, é o doador de paz. O oceano de paz. O terceiro significado é, as pessoas de qualquer maneira dizem que este mundo é uma casa para todos. Onde as pessoas vêm e vão. É uma casa de hóspedes. Mas deve haver um lar para todos nós. Uma pousada não pode ser uma residência permanente. Então, qual é o lar original da alma? Essa casa é a morada suprema. É um shanti. É um shanti. Terra além do som. E a terra de liberação do ancião. Portanto, sempre que surgir uma situação, lembre-se desses três significados. Traga um shanti a sua consciência. Smriti. Não apenas repita. Smriti. 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 Não. Em vez disso, traga a sua consciência. Então, onde há consciência ou poder, Samrati vem automaticamente. Smriti. Hoje é dia 18. Silêncio doce e sutil. Aguarde, Edi. Om Shanti. Dizer Om Shanti com uma face sorridente. Vocês devem ter visto pessoas dizendo Om Shanti sem expressão em suas faces. Para mim, eu tomo alguns momentos para ir para dentro e digo a mim mesma, eu sou pacífica. E assim, conforme eu digo isso, uma face alegre, eu olho então para a outra alma e aí eu digo Om Shanti. Isso significa que se você fizer de forma adequada, então haverá solução para todos os problemas. É sempre muito, muito profundo uma maneira de acertar qualquer tipo de conflito. Se eu disser Om Shanti, isso quer dizer que termina. Quando você diz Om Shanti, sentimentos puros de amor surgem. E quando aquele amor emerge no ser, então a outra pessoa também sente o amor. E então o relacionamento se torna amoroso. Toda tristeza, todo o passado, acaba. E então todos são curados. Temos que dizer Om Shanti. E você pode dizer, não há esforço necessário. Todos falamos Om Shanti mesmo, correndo. Acaba sendo uma formalidade, como um ritual. Mas se você quiser, o poder das palavras Om Shanti. Então eu tenho que realmente estar dentro dessa consciência de que eu sou uma alma pacífica. Um filho de Deus, que eu venho em alguns segundos, então ela falou Om Shanti. E aí eu disse, Om Shanti, muito docemente. Ela disse, Om Shanti. Mas isso, para isso é necessária alguma prática. E não é só dizer Om Shanti, mas há poder nas palavras. Existe, é sagrado, as palavras sagradas. A mantra que tem efeito. Só é possível se eu tenho criado essa consciência de Om Shanti. E depois eu digo Om Shanti. Todos deveríamos praticar isso. Até para dizer de forma apropriada, Om Shanti. Dajjangri diz, Om Shanti, três vezes, cheia de entusiasmo e amor. Isso cria muita, 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 realmente no coração. Você se sente muito forte quando... Mas temos que criar essa consciência de Om Shanti. E então dizemos Om Shanti. Se você está conversando, chegando a falar com alguém, se há conflitos. Ou quando dizemos até logo, né? Todas as vezes Om Shanti tem diferentes significados, diferentes mensagens. Dizemos Om Shanti. Om Shanti. Tchau. Tchau. O futuro do mundo está em suas mãos. Portanto, nosso futuro deve ser tão elevado. Cada um deve cuidar para que seu futuro esteja nas mãos Baba e não nas mãos. E também nas mãos do Karma. Como é a ação que realizaremos de acordo, Então, criaremos a nossa fortuna. Mantenha a atenção. Na medida em que a mão seria dada nas mãos de Deus, Então, Deus fará minha fortuna. Mesmo dar a sua mão nas mãos de Deus é uma grande fortuna. A quem dei minha mão? Aquele a quem dei a minha mão é o único apoio. Nessa é a minha fortuna também. Dentro sutilmente, o estado de um afortunado esteja preparado E eu entreguei a minha mão a você, Deus. Meu fio da vida está em suas mãos. Isso deve ser firme por dentro. Dia e noite deve ser firme. Então, aquele que tem essa firmeza De que minha mão está nas mãos de Baba. Então, uma vez que alguém perguntou De todos os esforços que você faz, Eu disse que não faço nenhum esforço. Nas ando de mãos dadas. Que esforços devo fazer? Onde ele quiser que eu vá? Como ele quiser que eu ande? E onde quer que ele me leve? A mão é dada a ele. Como ele desejar me levar? Então, ele é o mestre. Então, eu não tenho de fazer nenhum esforço. No entanto, alguém disse ontem, anteontem, Que coisa maravilhosa aconteceu comigo. Quero deixar a mão, mas ele quer segurar a minha mão. Ele disse que isso aconteceu na minha vida muitas vezes. Um tal Maia veio até mim. Essas coisas não aconteceram comigo. E então, por dentro, eu senti Deus. Se eu deixar a sua mão, então tudo ficará bem. Vou ter que sair, mas ele continuou segurando a minha mão. Eu disse que você tem muita sorte. Você quer ir embora. E ele continua segurando a sua mão. Então, eu pensei que não queria ir embora. Mesmo que ele queira ir. Mas eu não posso deixá-lo. Ele não deseja ir embora, mas ele irá testar em algum momento com certeza. Ele irá embora e verá. Se este tem fé, se você der um passo de coragem, então receberá a ajuda do Pai. Deixante. Em idade de amante. Com seus olhos abertos, vamos sorrir. Mohini, Jiji, Om Shanti, ouvindo as Dades, nos dá tanta alegria e tanto poder. O Dade Guzai disse algo muito simples, mas era tão poderoso, e agora o Dade Jank nos ajudando a criar essa consciência de nossa própria fortuna, porque a fortuna, o doador de fortuna está conosco. Ela disse algo muito simples, segure a mão de Deus. Como você segura a mão de Deus? Porque Shif Baba não tem mãos. Brahma Baba estava lá, mas não estava lá, então como eu seguro as mãos? É através do meu intelecto. Quando eu constantemente sei que Baba é meu companheiro, eu mantenho a coragem, ele me ajuda, ele me dá bênçãos, me dá o sustento. Então, se você vê todas as qualidades de Baba, não só como o oceano de amor, mas o purificador, ele é o removedor de tristeza, há tantas e tantas qualidades. Então, segurando a mão de Baba, realmente é lembrar de Baba, pensar em Baba. Porque tudo é tão invisível, certo? Uma pessoa, Loki, que se você segura a mão, você sente. Mas como eu posso segurar a mão de Baba? Então, teremos que levar isso conosco como uma lição de casa. O que as dadas tiverem na sua consciência ou na sua mente, tudo é visível através dos olhos delas. Porque eu falo tudo, eu expresso tudo, todos os sentimentos do coração. Tudo pode ser visto muito claramente através dos olhos, mesmo honestidade. Quando alguém está muito feliz com você, que olha você, se conecta a você, através dos olhos. Mas se alguém não está feliz, ele não vai olhar para você adequadamente. Então, o triste pode ser visão, pode ser olhar. Quando vamos aos templos, como Baba menciona, muitas vezes o templo de Lakshmi Narayan em Delhi, quando eu estava na faculdade, fazendo jornalismo, a escola era próxima ao templo em Delhi. E ela amava ver a imagem de Lakshmi Narayan. Existia tanta beleza em seus olhos. Era como se eles estivessem dizendo algo, contando algo. Mas também a alegria. Então, antes de ir para a escola, para a faculdade, eu ia ao templo, ficava lá por algum tempo, e depois eu ia para a escola. Todo dia eu fazia isso porque eu amava o sorriso deles. O sorriso, os olhos. Eles estavam dando bênçãos através de seus olhos. Então, vocês também estão se tornando, originalmente, deuses e deusas, os filhos de Baba. Eu me lembro uma vez, alguém pegou o Brahma Bojan, e a uma irmã não gostou das coisas. E Daji disse, você não pode fazer isso. Ela fez umas caras em mudar a face, mudar... Não é filho de Baba, não deve fazer isso. Manter a sua face, sorridente, sempre, sempre. Eu estava dizendo algo a alguém, não é que eu tenha que sorrir. Eu sou uma pessoa que sorri. que demonstra o sorriso. E posso dizer, eu estou brilhando, eu estou dando luz. Eu estou brilhando. Então, como deve ser a minha face? Consciência da minha fortuna, segurando a mão de Baba. Então, essa consciência... Eu queria não só júbilo, mas meu triste, meus olhos e minha face alegre, juvial. Eu não sei o que faz as pessoas não sorrirem, mas deve ser tristeza que elas têm dentro, alguma coisa está faltando, mas com Baba, eu tenho todas as aquisições. Então, essa alegria e sorriso de contentamento. Eu tenho que glorificar a Baba. Não dando cursos, aulas. A primeira coisa que os alunos fazem é olhar a face do professor. A minha face diz tudo daquilo que eu estou falando. Não o que eu lembro, não o que eu tenho praticado. Eu posso repetir. Mas se eu realmente quero servir, você precisa ter um rosto alegre, um sorriso. Mesmo uma criança. Se nós não falarmos nada e sorrimos, a criança sorri de volta. Muitos relacionamentos bonitos são formados pela face alegre e triste amoroso. Essas duas coisas são muito importantes. E muitas vezes, eu fico olhando as pessoas, olhando o rosto deles. Por que eles não podem ser alegres? Então, lembrem-se o tempo todo que é sempre muito bom compartilhar nosso amor, nossa alegria, felicidade através do sorriso. Todos vocês estão bem? Quantos de vocês podem estar sorrindo o tempo todo? Sim, muito bom. Porque é muita, muita alegria, muita felicidade que nós compartilhamos uns com os outros. de outra forma, é muito chato quando olhamos faces que não têm expressão. Vocês não querem continuar dizendo isso. Mas, se alguém é alegre, você quer estar com aquela pessoa, estar na frente dela, mas, se existe algo que faça com que você não sorria, isso deve ser removido. Entregue a barba, dá de gozar, o sorriso dela, e o triste, é tão amoroso, tão poderoso, tão pacífico. Então, a nossa prática é para ser ou para estar sorrindo e ser feliz, ser alegre. Vamos compartilhar isso um pouquinho mais tarde. vamos ter o nosso ponto de Manantintan, a arte de revolver. Cícero Mohini disse que quer vir um grande sorriso no rosto de todos para que ela possa compartilhar ainda mais. Um instante a todos, Mohini Didi, eu penso que isso seja sorriso suficiente porque queremos ouvir mais de você. Hoje, Dadi Guzar disse algo e depois, Mohini Didi, e depois, Dadi Dan, que elaboraram sobre isso. Essa frase, Smriti, Samrti, Smriti é consciência e Samrti é poder. Então, elas estavam compartilhando que quando você tem Smriti, então você tem poder. Smriti leva a Samrti. A consciência e a maneira como Dadi estava falando sobre consciência é que você tem essa consciência, essa percepção com o entendimento eu tenho que ter consciência, percepção, com o entendimento. Então, isso leva a ter poder. Esse é o tema hoje. Smriti leva a Samrti, onde a consciência leva ao poder. a primeira é que nosso Samrti, nosso Smriti é com entendimento. Nós temos que realmente praticar Om Shanti. E eu sinto que todos nós podemos ir no quarto de Babu e praticar isso. A primeira consciência é eu sou uma alma pacífica. A segunda é a alma suprema é o oceano de paz e a terceira é meu lar é o mundo de paz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não repetir de forma cega ou um Shanti, mas vamos praticar e acontecerá. O Babu estava tudo e se torna muito fácil. O terceiro ponto é o Reni estava compartilhando quando você tem essa consciência, então, não há tristeza, chateação, o passado se torna curado. O quarto ponto é quando temos essa consciência, cria energia muito pura. O coração se sente forte e eu me sinto pura e segura. O quinto passo é de Dajjanki, na sessão de Dajjanki, tão curta e poderosa a quinta consciência devia ser o futuro do mundo está nas minhas mãos. Isso é uma percepção muito importante. E a sexta percepção ou consciência, o futuro está nas minhas mãos e o meu futuro está nas mãos de Baba e também no meu karma. Está nas minhas mãos, mas é meu karma e está nas mãos de Baba. E a próxima consciência é se eu quero ir embora, Baba não me deixa embora. E Dajjanki estava compartilhando que, mesmo que Baba me teste, eu não vou soltar as mãos de Baba. Mesmo que ele queira me deixar, não é que ele vai nos deixar, mas ele nos testa e eu não devo soltar a mão dele. Essa deve ser a minha consciência. essa é parte da sétima consciência. Se eu tiver coragem, então Baba ajuda. E a oitava é que Dij estava compartilhando. O que significa segurar a mão de Baba? Eu estou segurando a mão de Baba através do meu intelecto. Tudo da idade da confluência, tudo que Baba fala, isso está no nosso intelecto. E eu constantemente sei que Baba é meu companheiro, que ele está me dando bênçãos, que ele está me sustentando. Então, esta é a oitava consciência. E a nona é a consciência de que ou a percepção que eu devo ser uma pessoa que sorri. Naturalmente, eu devo ser uma pessoa que sorri. E o décimo é manter a consciência da minha fortuna. Eu mantenho essa consciência da minha fortuna. E então, Smirtri leva a Samarty. Om Shanti. Para amanhã, é a última das nossas lições. conforme passamos pelas nossas vidas, eu sorria para quem eu encontrar. Porque um smile, um sorriso cria uma conexão. Você está tão ocupado que você não pode sorrir? Esse é um esforço sutil. Pergunte a você mesma, eu estou compartilhando o suficiente? bonitinho. Meu Deus, olha isso. Que dívida, esse é o quadro. é necessário um esforço sutil para sorrir, para dizer um shanti. Tudo isso é muito sutil, não é? Se a intelecto e a mente são sutis, então os esforços também serão sutis. as qualidades serão sutis, então são esforços profundos. Porque eu não só pertenço àquele que é doador de fortuna, mas estamos de mãos dadas, temos todas as aquisições, ao ter todas as aquisições, pessoas, naturalmente serei feliz, estarei contente. Então, eu sempre penso, eu sempre sinto e se eu não pertencer agora a Deus, quando será? Deus é aquele com quem eu estou apaixonada. Então, sorrir, sorrir com Baba, quanto mais você sorrir para Deus e Deus sorrir para você, a sua vida estará sorrindo o tempo todo. quando vamos à frente de Baba, eu sorrio para Baba e Baba também sorri. Então, o sorriso é algo muito poderoso, muito agradável. Eu também me lembro tudo que eu receber vai ser de Baba. Eu não tenho que pedir nada para ninguém, eu não tenho que agradar ninguém, não, Baba tem que me tornar um instrumento. Esse pensamento é muito importante, porque alguns olham ao redor, mas quem vai me dar, Baba vai tomar conta de mim e também meu karma. Eu também tenho que ter ações muito elevadas, eu tenho que desempenhar tudo que eu faço com amor e na lembrança de Baba. Então, isso é muito, muito importante. Eu desejo a vocês que sempre, sempre sorriam e que tenham olhos que possam fazer chover bênçãos para todos. Om Shanti. bem-vindos à Jornada Viaghti, é a aula da noite, amor profundo pelas joias de conhecimento. Quando vocês ouvem a Mui Liti hoje, ele é meu pai, professor e Satguru. se você conhece o nome Brahma Kumar ou Brahma Kumar isso, venha. Antes chamávamos de golpes e golpes. Aqueles que estão apaixonadamente em amor com a Muli. Aqueles que permanecem em alegria supra-sensorial, que ficam na alegria supra-sensorial. Ouçam as elevadas versões de Babdada. Desfrute da fragrância de Madhuban. Olá aos giradores do disco. Os filhos não devem deixar de receber tesouros todos os dias e Muli não deve ser perdida nem por um dia, pois este é um estudo. O que é Raja Yoga? É um estudo. Esta é uma escola onde os alunos devem estudar todos os dias. caso não possa assistir às aulas, deve pedir para enviar e estudar. Os filhos permanecem na lembrança e também mantêm seu intelecto. eles se tornaram os vadachas chakradares, geradores do risco da autorealização e também tricaldash, conhecedores dos três aspectos do tempo. No entanto, para explicar aos outros quaisquer pontos sutis fujam nas mulhas cotidianas, os filhos precisam ouvir e absorver isso. Se você não estudar, amoe-lhe todos os dias. Parecerá fraco, o estudo deve ser feito todos os dias. Quando alguém tem que passar em um grande exame, ele ou ela, dá muita atenção a ele. também é um grande exame para vocês filhos. vocês não devem ser cuidados nisso. Alguns filhos ficam na lembrança. O que é bom, pelo menos durante aquele tempo em que você não executa nenhuma ação errada e seus pecados passados são absorvidos no fogo do yoga. Pecados acumulados em você. Desde muitos nascimentos do passado, não apenas de um nascimento. Você precisa do poder do yoga para queimar esses pecados. Pecados o GDPR de o o grado de o o chant do Muito rápido, só um minutinho. Muito rápido, só um minutinho. Que fosse a alma e fosse filho da alma suprema, de qualquer maneira, a Baba diz que você não deve deixar as coisas assim, isso requer esforço contínuo para praticar isso. Baba fez com que vocês filhos entendessem que vocês filhos devem praticar a lembrança de Baba enquanto comem, isso significa permanecer em Yoga. Então eu digo, estou comendo enquanto me lembro de Baba, então você terá fácil a lembrança de Baba. Não é que todo o tempo, enquanto você come, você vai ficando a lembrança, é muito difícil, você pode praticar a lembrança de Baba e teremos abundância ao lembrar de Baba. Então essa alegria é ser golpes e golpes. Golpes e golpes. Golpes, tem muito amor entre elas. Nos dias do início, o amor entre os golpes e golpes. Golpes. Golpes, tem muito amor entre elas. Golpes, tem muito amor entre elas. Golpes, tem muito amor entre elas. agora encontrados que são estrelas do conhecimento amor e lembranças para nos ajudar com nosso novo